Vai com o rabitão no chão Vai, 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 senta Senta, senta Vai, senta Senta, senta Vai, senta Senta, senta Vai senta, vai senta, senta, senta Você quer sentar por cima? É só me chamar que eu vou Então trava a carrabeta Vai sentando com o robô Hilary, hilary, eeeh Oh, oh, oh Hilary, hilary, eeeh Oh, oh, oh Vai travando com a carrabeta Vai sentando com o robô